Eu vim primeiro que você, Himawari! Claro! Primeiro o rascunho e depois a obra-prima! Naruto, resumido em 10 segundos! O resumo perfeito existe! Caramba, cara! Fiquei até triste! Por que vocês estão tão tristes? Sasuke, se você sentar, nós te falamos, ok? Sasuke, o banco foi recém-pintado! Meu irmão, depois de ver o Naruto fazendo um futão Hazen Shuriken... Esse aí não pulou os fillers, muito menos o arco de treinamento! Pain-drive! Você não riu disso, né, borracha? Quando o papel higiênico é muito fino! Oh não! Oh não! Oh não, 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 não... Aí o Daemon virou pro Boruto, que é o protagonista, domina um milhão de elementos, é um Otsutsuki completo e falou, fraco! Ele olhou pro Kawaaki, outro Otsutsuki, domina os poderes do Enxique e falou, fraco! Ele olhou pro monte de gente de Konoha, incluído ninja de nível Chunin, Jonin, falou o quê? Fraco! Ele solou o cold sem limitadores, sendo que esse cold aí que eu tô falando, já era mais forte que o de Nguyen! Todo mundo é fraco pro Daemon! Só que aí aparece a Rimaoari! Quando o Daemon olha pra ela e fala o quê? Pelo disso, mas eu caguei nas calças! Não dá, pra mim não dá! Bora Kishimoto, a verdade é única! Ainda dá tempo de mudar o nome do anime! Himawari Shippuden! A Kona antes de entrar na Akatsuki... Primeiro dia na Akatsuki... Uma semana na Akatsuki... Entendedores entenderão... Em uma escala de Naruto... Como você se sente hoje? Bora galera, comenta aí embaixo! Hoje eu tô o número 3 e o número 6! E você, comenta aí! E aí Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Boruto! Se liga na minha rima! A Sakura tem o cabelo rosa! E o Naruto nunca comeu goiaba! Quem deixar o like e se inscrever, vai despertar o Sharingan do nada! Sem mais delongas! Bora pro vídeo! O CDF da sala, quando ele tira 9,8 na prova... Como é possível? Todo mundo conheceu um cara desse, todo mundo conheceu! Eu tirando 6, ficava todo feliz! O meu amigo fala... Lembra daquela menina que você não pegou por falta de atitude? Eu... Todo mundo já fez isso! Todo mundo! O Sasuke aparece! O Naruto! Nossa! Derrubei minha bandana aqui! Que isso, Naruto! Corta! Corta! Lontras mostram seus bebês quando eles estão em perigo para fazer o inimigo sentir misericórdia! O cara que tirou a foto! Não dá pra aguentar! Quem teria coragem de fazer algum mal pra essa lontra? Quem que não tem coração? Depois de 30 Rasengans e várias transformações... O Naruto... O vilão... Sabe? Eu também já fui como você! Eu também já fui sozinho! O discurso no jutsu sempre funciona! Te amo, amor! Eu te amo mais! Me ama mais do que ele? Pera aí também! Aí já é demais, né? O Kakashi é outro patamar! Desculpa, amor! Aí também passou do limite, né, borracha? Tudo tem limite! Tudo tem limite! Olha, mãe! O que eu tô jogando! Por que tem dois Naruto e um tá segurando uma espingarda? Eu já falei pra não jogar esses Naruto, hein, Enzo? Tudo pra minha mãe é Naruto! Eu pago um jantar pra Renegada! Ela, você não vai comer nada! Eu olhando pra ela! Entendedores entenderão! Meu pai muito bravo! Pelo menos eu não sou calvo, né? Quem não deixar o like nesse vídeo, a calvície vai chegar mais cedo, hein? Já tô avisando! Repelente Show Família! Apenas R$9,90! Me vê um desses aí, patrão! Me vê dois, três... Não, melhor cinco! Vocês já repararam como a unha dos Akatsuki pintadas são bonitas? Cê é louco! Não basta ser vilão! Tem que ser estiloso! Removendo a raposa! Se liga no que esse pastor tá fazendo! Extraindo a biju do moleque! Genins em Naruto! Expectativa! Realidade! Cê é louco? Os genins eram mais bravos que os jonins, cara! Como assim? Minha encomenda acabou de chegar, galera! Se liga! Se liga! Mano, quem é esse que tá do lado do Naruto e do Itachi? Se alguém souber, me fala! Quem é esse maluco? Ele com cara de sério deve ser um gato, né amiga? Eu! Hã? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso! O que é isso? Por que, Kishimoto? Ela ficaria mais linda de cabelo comprido! Olha isso, cara! Por quê? Por quê, Kishimoto? Por quê? Boruto usando três naturezas de chakra do Jutsu. Kenjutsu, absorção de Jutsu, Rasengan, desaparece e lá sabe quantas habilidades de um Otsutsuki. Ah, legal! Até legal! Naruto usando um Jutsu que não seja clone das sombras ou Rasengan. Impossível! Como isso é possível? Ninguém! O Jiraiya no Tsukuyomi. Ninguém tem dúvidas disso! Seria desse jeito com certeza! Que bela bunda, Naruto! Sasuke, como é ser o homem mais lindo que viveu em Konoha? Não sei, Sakura. Eu não sou o Itachi. Fatos! Os três sanins lendários! Os mesmos sanins! Que que é isso? Acredite se quiser, eles eram temidos por nações. O dia em que o Kabuto fez cosplay de Kuka, qualquer semelhança é mera coincidente. A fase do Obito no Resident Evil 4. Se liga! Se liga! Como a Hinata é. Como eu vejo a Hinata. Não tem como. Nada supera a Hinata Ryuga. O esquadrão de... Ah, aquele cara lá de Naruto. Ninguém lembra deles. Ninguém. E tem vários personagens importantes aqui. Você lembra de algum? Esse eu te desafio. Comenta aí embaixo. A prova vai ser fácil. A prova. Quem sofreu mais? Nagato? Guts? Gaara? Randandandandam? Eu com o último pedaço de bolo. A minha mãe acusando meu pai. Silêncio total. Silêncio total. Acabou o seu chakra, Naruto. Eu venci. Fala de novo, vacilão. O casamento do Naruto rolando. Como nós vimos. Como realmente foi. Como realmente foi pro Sasuke, né? Imagem super rara da Sarada nos bastidores. Colocando a sua lente xaringã. Vazoclã! Abrindo um mangá pela primeira vez. Caramba! Então isso que é uma obra dos deuses! Quando dizem que você tem namorada. Aos sete anos. Não! Isso é mentira! É mentira! Aos vinte anos. Deus te ouça, meu irmão. Amém. Beije a última pessoa que você beijou. Ou compre vinte e cinco cartas. O Naruto jamais compraria. Se eu morrer, o que você faria? O Edo Tensei. É ela, clã! É ela! Pode marcar a data do casório! Isso é Naruto adulto feito do jeito certo. Cê é louco. Assim ficou top, tá? Como é o relacionamento do Toby e do Deidara? Resumo perfeito em apenas uma imagem. Escreva de noventa a cem palavras. De noventa a cem palavras. O quê? Foi o que ele pediu? Ei, professor, isso aqui tá errado. Quando você compra uma camisa no perigo. O que é isso? Hinata vendo o Naruto indo atrás do Sasuke pela décima vez. Sasuke Igaara. Com doze anos, cê é louco. Os caras eram brabo. Com trinta e dois anos, que que é isso? Saudades. Saudades dos velhos tempos. Um dos momentos mais épicos e inesperados da história dos animes. Esse é o dia que a Kaguya caiu no Jutsu Sexy. Olha a reação dos ninjas. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.